...de uma teologia insidiosa que desprezou o sofrimento dos judeus. E ainda havia cristãos que agiram de forma diferente. Alguns desses cristãos arriscaram suas próprias vidas para se tornar faróis de esperança, luzes na escuridão. Nem todos eles eram sionistas, mas sem a sua coragem não teria sobrado ninguém para construir uma nação, quando veio o tempo. O Oscar Schindler só queria ganhar dinheiro com o trabalho judaico barato, mas ele começou a ver a sua fábrica como um santuário para os judeus. Salvar seus judeus dos três da morte se tornou sua obsessão, mas custou-lhe toda a sua fortuna. Alguém lhe perguntou o que ele fez isso. Ele disse, Eu senti que os judeus estavam sendo destruídos. Eu tinha que ajudar-los. Não havia escolha. Mas havia uma escolha. E Oscar Schindler fez essa escolha. Para salvar mais de 1.200 homens, mulheres e crianças dos fornos nazistas. Irana Schindler era uma jovem enfermeira católica em Varsóvia, na Polônia. Quando ela descobriu que 5 mil judeus estavam morrendo todos os dias de fome e doenças por trás dos muros do gueto judeu, ela decidiu fazer algo para ajudar. Com documentos de identificação falsos, ela fez seu caminho entre os guardas para o gueto lotado. Irana se dirigiu às mães. Ela disse-lhes que se os filhos ficassem onde estavam, eles morreriam. Como doutor, angustiante, essas mães de Israel disseram adeus a seus meninos e meninas e bebês de colo, sabendo em seus corações que provavelmente nunca iriam vê-los novamente. E a maioria delas nunca viu. Irana usou carrinhos, caixões, o fundo falso de caixas de ferramentas e a parte tranceira de uma ambulância para contrabandear as crianças para um lugar seguro. Ela os colocou em lares cristãos, em igrejas, conventos e orfanatos católicos, onde quer que ficassem seguros até depois da guerra. Irana Sandra resgatou 2.500 crianças das garras da morte. Ela disse, cada criança salva com a minha ajuda é a justificativa da minha existência nessa terra, não um título de glória. Com a máquina de guerra de Íter engolindo a Europa, milhares de judeus surgiram da parte oriental. Na Lituânia, centenas cercavam o consulado japonês a cada dia, esperando vistos que pudessem permitir-lhes escapar dos nazistas. O funcionário público fiel, consul-geral Shuni Sugihara, sabia que Tóquio não tinha nada a ver com esses judeus, mas como cristão, ele também sabia qual a coisa certa a fazer. Sugihara telegrafou a Tóquio três vezes para obter instruções. Quando a resposta finalmente veio, ele foi ordenado a recusar qualquer um que já não possuísse um risco para outro país. Mas Sugihara sabia que nenhuma das pessoas das portas do consulado tinha para onde ir e nenhum país iria aceitá-los. E assim, ele tomou uma decisão corajosa. Durante vinte e nove dias, o dia inteiro Sugihara assinou vistos, seis mil, antes de ser forçado e embora. Mesmo no trem, ele fez o que podia, distribuindo visos em branco o mais rápido que podia, em uma tentativa desesperada para ajudar apenas mais um que ficasse vivo, porque este tranquilo e digno japonês se atreveu a seguir a seu coração, independente do custo para si mesmo. Corey Betsy Tenbull e seu velho pai Casper foram ouvidos pela compaixão cristã quando viram o que estava acontecendo com as famílias judias ao redor deles em Harlem. Mas o que poderiam duas mulheres solteiras e um homem idoso fazer? A resposta veio bater a sua porta. Era um vizinho judeu desesperado para encontrar algum lugar para se esconder. Com um cofre embutido no quarto de cobre, eles começaram a abrir sua casa para qualquer judeu que procurasse sua ajuda. Para os Tenbull, eles estavam apenas fazendo o que qualquer cristão deveria. Mas para outros, eram traidores. Quando alguém estava prendeus, ofereceram liberar Casper e se ele parassem os soldados judeus. O velho, usuário de chamas com fogo da fé disse ao oficial. Senhor, se eu for para casa hoje, amanhã eu vou abrir a minha porta para qualquer um que bater buscando ajuda. Eu consideraria uma honra dar a minha vida pelo povo escolhido de Deus. Poucos dias depois, Casper Tenbull morreu na presidência. Corrie e Betsy foram enviadas para o temido campo de concentração de Valdesburg, onde Betsy morreu. Corrie sobreviveu. Ela passou o resto da sua vida contando sua história sobre o amor triunfando, sobre o ódio e o mundo de trevas. Uma história semelhante ocorreu na Holanda quando Mip e Jan Guiz arriscaram suas próprias vidas tentando salvar a família de Anna Frank. Na Hungria, 400 mil judeus já tinham sido enviados em vagões para o campo de extermínio de Auschwitz. Apesar de todos os perigos, Jan Wallenberg arriscou sua vida e se ofereceu para ir para a Hungria como um diplomata da Suécia. No auge do inverno, Wallenberg se juntou aos milhares de prisioneiros judeus nas marchas da morte para Auschwitz, tentando salvar quem fosse possível. Ele abrigou dezenas de milhares de judeus em edifícios que comprou como propriedade diplomática sueca. Os nazistas não podiam tocá-los. Eles estavam em solo soberano sueco. Ou assim, ele convenceu os nazistas. Um dia, ele pulou em um trem para Auschwitz, distribuindo tantos passaportes como as mãos que pudessem agarrá-los. Virdão exigiu que os boatas nazistas liberassem seus cidadãos. Ele até convenceu os alemães a não explodir o gueto de Budapeste e assassinar milhares de inocentes que ainda estavam presos lá dentro. Jan Wallenberg salvou mais de 100 mil judeus. Ele disse, eu nunca poderia voltar para Estocolmo sabendo que eu não tinha feito tudo o que fosse possível para salvar os judeus. Ao seu redor há faixos de luz. Dentro de cada um está o nome de uma pessoa que foi salva por cristãos corajosos. Estenda a palma de sua mão e conheça alguns daqueles cujas vidas foram poupadas pela convicção destas luzes na escuridão. Estenda a palma de sua mão são real judeus pessoas que foram salvados por esses heróis. Estenda a palma de sua mão Obrigado.